E não tenhas medo, sei que queres vir Mas as tuas amigas te dizem não vai Se já te falaram meu coisas de mim Que tenho novinhas até no Dubai E elas dizem que o malandro nunca muda Só dá um tempo, só dá um tempo Ao que nasce torto nunca se direi Só dá um tempo, só dá um tempo Mas por ti eu mudo e viro santo Mas por ti eu mudo e viro santo Mas por ti eu mudo e viro santo Rezo milagre de Maria, seu pai nosso Por essa novinha eu vou pra igreja que seja Paga a safadeza e a cerveja e veja Mancela vacila e eu pego as amigas no pro pro rap Eu já nasci malandro mas pela lovinha até posso mudar Ai 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 ai, tu foste feita no seu És motivo para eu não ser ateu Ai ai ai, eu fiz o que você me deu Mal te vi e o playboy em mim morreu Dizem que o malandro nunca muda Só dá um tempo, só dá um tempo Mas por ti eu mudo e viro santo Mas por ti eu mudo e viro santo Rezo milagre de Maria, seu pai nosso Mas por ti eu mudo e viro santo Mas por ti eu mudo e viro santo Rezo milagre de Maria, seu pai nosso Fight Fight Yeah Tchau, tchau